Oi, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou o El Bentes. Desde já, eu peço você deixar seu like. Pra você que não é inscrito, se inscreva no canal. Ativa o sininho pra ficar por dentro da notificação. Mas o que eu tô fazendo? Ah, mas você tá arrumando a cama dela, gente. Porque que hoje é... O dia dos... Paz! Solta a vinheta! E aí, mais? O que é que hoje? Quais os seus preparativos pro dia dos Paz? Deixa eu esquecer esse fio do meio, né? Porque que a gente precisa de dois fios, não. Quais os seus preparativos pro dia dos Paz? É o almoço. E o prefeito? Mas eu não sei o que que eu vou dar pra ele não. Porque eu não tô saindo de casa. Eu tô indo lá no Jatarando. Daí a pouco eu vou lá comprar um negócio. E vou... Tá comprando um negócio pra gente, né? Talvez eu compre uma coisa só pra gente dar junto. Ou eu compro duas coisas. Dependendo de que loja estiver aberta, gente. Então o papai não sabe. Porque o papai foi lá na rádio. Foi! Meu pai, gente, ele saiu. Ele foi ali na rádio aqui de cima. Que eu falei pra vocês na última live. O que acontece? Aí... Foi! Pera aí, gente. Já volto. Voltamos aqui. O que acontece? É... Tá calor aqui, gente. Porque aqui em Porto Vale é muito quente. É muito quente. Meu Deus do céu. Mas então, pessoal, eu vou estar indo lá. Na Jatarana. Vou ver o que a gente pode comprar lá hoje, tá? Porque assim, hoje... Eu não pude ir nessa semana porque eu estava trabalhando. Então não tinha folga. Eu tenho folga hoje. Aí hoje eu vou lá. A Marisa vai ficar aqui em casa. Tipo, distraindo o papai e ajudando a minha mãe a fazer a comida. Que no caso é o almoço aqui pra toda a família. Aí veio os parentes do meu pai. Mas só... Não. Os parentes da minha mãe. Que é filhos do meu avô. Mas só que todo mundo tá usando os precauções pra não dar B.O. Que assim, B.O. é o que a gente não quer nesse momento. Então, eu vou estar indo lá. Mas antes disso, eu já falei pra deixar o like. Deixa o like, deixa bastante comentário e segue ele lá no Instagram. Gente, ó. Eu fiz o Instagram. O meu Instagram é o Benz. Vai lá, gente. Me siga lá também. Vai lá. Comenta ou curte as fotos. Tá bom? Então vai lá, gente. No Instagram. Vai estar aqui embaixo aqui, ó. Arroba é o Benz. A Maisa também tem um lá, bem assim. A Maisa Souza. Eu vou estar tentando colocar o link aqui embaixo na decisão também. Tá bom? Então vamos lá também. Acompanhe a gente lá também, tá bom? E é isso aí. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Vem comigo, Maisa. Vamos lá mostrar a minha mãe aqui. Gente, a minha mãe tá aqui lá no caso. Fazendo aqui. Maisa, pega ali pro papai ali, por favor. Ó. Gente, olha aqui, ó. A minha mãe já tá aqui. Já no... Só no... Nos preparativos aqui, ó. Minha mãe que tá... A minha mãe, gente, ela faz a melhor comida do mundo. Eu falei pra ela que lá no meu trabalho, se ela fosse trabalhar lá na cozinha, a pessoa ia gostar muito. Porque a comida da minha mãe é muito gostosa. Olha aqui, ó. Aí aqui a minha mãe já tá fazendo aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Ai, meu pai. Pera aí, gente. Pera aí. Só um minuto. Olha aqui, gente. Tá vendo? Aqui. É... A minha mãe coloca o pão na água pra ficar de molho. Aí depois ela vai colocar pra cozinhar, né? Como que a senhora faz, mãe? A minha mãe vai botar pra perver. Aí depois ela vai colocar todos os ingredientes necessários que é preciso pra poder tá... É... Fazendo com que ele vire... O que mais? O vatapá. O vatapá. Gente, quem já comeu vatapá na cidade de vocês? Como que se chama vatapá na cidade de vocês? Talvez seja outro nome, eu não sei. Porque eu só fui aqui na cidade de... Num estado de Rondonha, mas nunca saí pra uma cidade tão longe. Eu acho que não. Não, acho que não. Mas, enfim. É isso aqui, tá? Eu vou estar indo lá na Jatorana, vou passar lá no Roger se for necessário, se for possível também. Não sei. A minha vida daqui pra lá é incerta, tá, gente? Mas, assim... Desde já, siga a gente nas redes sociais, tá bom? E vamos com a gente. Joga aqui já, eu apareço na rua. Tchau! Meu pai acabou de chegar, eu não sabia o que ele tinha comprado. Ele comprou um refri. Guaraná, tá, gente? Eu gosto... Amo de Guaraná. O refri que a gente não gosta é... Cola. Cola, gente. A gente não gosta de cola. Então, assim, no dia que... Na casa de alguém... Eu só tomo cola lá na casa de Roger porque o Roger gosta. Então, mas eu sou obrigado. Mas eu não gosto muito de cola, não. A gente comprou esse... Peito de frango. Peito de frango, tá, gente? Então, vamos colocar... Pode, pode, eu vou tapar. Isso, pra fazer eu vou tapar. Não vou mostrar a marca aqui porque não precisa, mas é peito de frango. Tá bom? Então, é isso aqui. Acompanha a gente que a nossa rotina hoje vai ser grande. Dia dos Pais. Dia dos Pais, ó, gente. Aqui é o meu pai aqui, gente. Ó, pra vocês que perguntam... Ah, Rosiel, Elbentes, cadê seu pai e tal? Tá aqui, ó. Seja bem-vindo aqui... Seja bem-vindo aqui... Nosso... É... Tá bom, gente? Perito. Nessa manhã. Ah. Então, gente, esse daqui é... Que ele possa também ser os seus pais aí. Seja... É... Cada pai que tá me ouvindo aí, lá vai o meu abraço. Pra todos os pais que tá ouvindo aí. E todos os filhos. Um bom dia. Isso, gente. Esse daqui é o meu pai. Pra quem pergunta assim, ah, cadê o seu pai, Elbentes? Tá aqui, gente. Esse é o meu pai. Ele parece comigo e é mais ele parece com a minha mãe. Teve uma troca, assim, de... De quê? Troca de... Aparências, de personalidade, não sei. Alguma coisa desse tipo. Mas, enfim, gente. Vamos continuar com o vídeo daqui a pouco. Tá bom? Ela é meio japonês. É. A única diferença é que eu sou, assim, com... Eu tenho um olho claro como um... De europeu, mas já é puxar um olho... Puxado assim. Ela é um pouco japonesa, viu? Pra ser japonesa, assim. É por isso que ela é recente. Quase que ela é fechada, cara. Então é isso, tá, pessoal? Acompanha a gente que hoje vai ser longo dia. Vai ter muita coisa que talvez eu não mostre aqui. Mas o que for possível, eu vou estar mostrando pra vocês. Tá bom? Então, até daqui a pouco. Oi, pessoal. Não sei se vocês estão me escutando. Tô na... Na... Na bike. Ou na bicicleta. Dependendo de como que vocês chamam. Ai. Tô... Um pouquinho cansadinho. O moto passando. Pessoal, o que acontece? Tô indo lá na Zato Arana. Tô indo lá buscar... Um presente pro meu pai. Vou comprar alguma coisinha pra ele. Perdoa se... O áudio não tá muito bom. Mas é por causa... Do vento, talvez. Não sei se o vento tá batendo muito. Tô gravando com fone de ouvido. Pra ver se o áudio fica melhor. Tô aqui, ó. Com a deserta um pouco lá atrás. Só de vez em quando passa... Uma moto, um carro ou outro. Alguma coisa. O bom é que domingo, dia de domingo, não tem muita gente na rua. Então... Fica mais fácil de... De andar. E o que acontece? É... Algumas lojas, dia de domingo, fica aberta até umas duas horas. Já é meio-dia e meia. Então eu vou ter ainda quase uma hora pra poder fazer alguma coisa. Comprar alguma coisa. Vou indo lá pesquisar. E quando eu estiver comprando, se a loja te permitir gravar, eu gravo. Se não, eu mostro pra vocês depois de comprado, tá bom? Então... Fica aí, me segue. Continua assistindo. Que mais lá na frente eu gravo pra vocês. Agora eu vou continuar andando na bicicleta. Eu tô na bicicleta. Ó. Na bicicleta aqui. E tamo indo, tá? Então é isso. Continua assistindo. Tamo junto. Dois mil anos depois. Pessoal, já tô em casa. Já finalizei. Eu fui lá na loja, mas tinha a boca aberta. E eles não queriam... É... Tanto não deixariam gravar. E também não quis gravar por causa que lá na rua pode ter algum assalto. E ser roubado é o que eu não quero no momento. Então aqui. Eu comprei o presente do meu pai. Ele tá aqui na cozinha. Ai, meu pai, peraí. Olha aqui, gente. Eu comprei pra ele. É um presente simples, mas é de coração. Aí quem vai dar vai ser eu. Minha mãe, que tá badaladérrima. Toda top na balada. Tá aqui agora. Olha o vestido da minha mãe, gente. Foi o que eu comprei pra minha mãe. Foi ele. Comprei pra minha mãe. Olha aqui, gente. Meu pai. Tá com roupa de dormir. Olha aqui, pai. Vem cá. A Maísa aqui é o vestido da Maísa também. Vem cá, pai. Entra aqui. Tá preparado pra dormir. Olha aqui. Esse daqui é o presente do senhor, pai. Tá dando aí coberto. O dia dos pais. Olha aí. Eita. Vai abrir. Foi a gente que comprou, pai. A família toda pro senhor. Abre aí, pai. Pra o senhor ver. Gente, vocês vão ver aqui meu pai. Abrindo o presente dele. Que vai ficar tudo super top. Eu acho que o papai gostava. Porque o papai gosta desse tipo de presente. Gente, mas o estilo também do presente também. Ele também gosta. É. Gente, eu amei. Eu experimentei, pai. Pra ver se caber. Se caber em mim, cairia belendo o senhor. É. Ele é de cola polo. Ele dá tanto pra sair assim num... Bem simples e também pra... O programa. Pra ir pra... Meu pai tem um programa, gente. Na... Na rádio. Mas pelo Facebook. A web rádio da Zona Sul. Que é aqui onde a gente mora é da Zona Sul. E Facebook pelo YouTube. Aí o que acontece? Olha aqui a camisa, gente. Ó. Cava a cabeça. A gente não tem o meu pai. Cava a cabeça ali também. Cava a cabeça ali também. Isso aí. Ah, então, gente. É isso aqui. Tá o presente do meu pai. Gente, olha aqui, ó. Vamos animar. Vamos mostrar pro pessoal aqui. Pessoal, o que acontece? Aqui eu tenho... Votapá. Votapá é vatapá. Vatapá, mas eu falo vatapá. Porque o vocabulário é meu. Olha aqui, gente, ó. O vatapá. Olha só. Naquela hora eu mostrei pra vocês. Não, eu tava mais cheia. Tava mais cheia. Mas todo mundo veio aqui em casa e comeu um pouquinho. A Maia, então, comeu três vezes. Não, eu comeu três vezes. Olha aí, ó. Olha aí, gente. Naquela hora eu mostrei pra vocês. Ele estando só um pouquinho. Ai, não. Por que não? Tava sendo... Não tava feito ainda. Mas agora ele tá feito. E já comeu bastante. E o vatapá da minha mãe é muito gostoso. É gostoso, gente. Minha mãe faz uma lasanha que é maravilhoso. Uma lasanha. Até falei pra mamãe fazer. Ou qualquer dia desse aí, quando ela quiser. Então, gente, esse foi o vídeo do Dia dos Pais. Então, desde já, surpresas pra vocês. Pode o dedo de like aqui. Explode mesmo. E você explode mesmo de like. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por você ter assistido até aqui esse vídeo. Vai, Maísa. Comenta no canal. Comenta muito. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Deixe o seu like. Segue-me no meu Instagram. Que vai estar novamente aqui embaixo. O Instagram da Maísa vai estar aqui embaixo também. Porque finalmente eu fiz pra ela um Instagram. Porque se fosse eu, ela não teria Instagram. Mas, então, gente. Algumas pessoas já foram lá e começaram a se inscrever no Instagram. Começaram a seguir ela no Instagram. Ela vai estar começando a postar foto também lá. Também. Tá bom? Inclusive, eu vou tirar uma foto com essa roupa que ela tá aqui. E vou falar pela posta lá no Instagram dela. Tá bom? Então, é isso. Muito obrigado por todos que assistiram esse vídeo até aqui. Que Deus venha abençoar vocês. E que vocês tenham um ótimo final de Feliz Dia dos Pais. Pra quem é pai. Pra quem não tem pai e só tem mãe. Então, enfim. Todos te amo. E muito obrigado por tudo. E até o próximo vídeo. Valeu e ful. Feliz Dia dos Pais. Isso pode. Tamo junto ou não tamo? Valeu.